Toda noite eu saio à sua procura Toda noite eu faço a mesma loucura Toda noite eu saio à sua procura Toda noite eu faço a mesma loucura Eu aqui sozinho no meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém Meu lendo sorriso Ou até num simples gesto No meio desse vai e vem Ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar No lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era minha Eu dizendo que era seu Aonde você está? Tô tentando descobrir pra onde é que você foi Eu preciso te avisar Que a culpa é daquele beijo que ficou para depois Toda noite eu saio à sua procura Toda noite eu faço a mesma loucura Toda noite eu saio à sua procura Toda noite eu faço a mesma loucura Eu aqui sozinho no meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém Sempre te vejo em alguém No meio do sorriso ou até num simples gesto No meio desse vai e vem Ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar No lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era minha Eu dizendo que era seu Aonde você está? Tô tentando descobrir pra onde é que você foi O que eu preciso te avisar Que a culpa é daquele beijo que ficou para depois Toda noite eu saio à sua procura Toda noite eu faço a mesma loucura 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 Vamos nessa galera Segura a cabeça, segura a cabeça Vamos nisso Toda noite eu faço a mesma loucura Toda noite eu faço a mesma loucura